Santa Tereza, zona sul de Porto Alegre, mais de 60 mil moradores. Que ele tinha que voltar para o tráfico de novo, ele disse, não vou voltar porque eu não vou sujar o nome do meu pai. Teve um momento aí, o que era triste, que foram meninos que eu vi crescer, que compravam balinha no meu armazém e depois estavam envolvidos com tráfico. Posso dizer, a perca maior de 46 anos que eu estou morando aqui foi perder a minha filha. Aqui, o crime perde espaço para as oportunidades. Santa Tereza está aberta para cursos, cultura e esportes. O esporte é fundamental em tudo, na vida. As crianças vêm aqui para a instituição, como em qualquer outro espaço de educação, com aquela proposta da socialização, de cumprir regras, de ter aquele compromisso de horários, de respeitar o colega, cada um respeitando seus limites, num ambiente de harmonia e respeito. Isso é muito importante. A gente quer o desenvolvimento, quer o aprendizado, né? Então, é um pouquinho de mim, é um pouquinho de cada professor que a gente traz para dentro da comunidade. A gente já trabalhava no ramo? Eu já trabalho no ramo. Está te especializando? É, eu estou me aprendendo mais ainda, né? Então, a gente vê a determinação das pessoas em querer aprender. E agora, aqui com a base comunitária, situação mais tranquila, vocês têm uma referência aqui? Então, o pessoal faz um trabalho muito bom. Eles estão tentando se integrar com a comunidade, né? Os policiais. Os policiais. Podem ser considerados como amigos? Pode. Pode. Eu tenho trabalhado com eles, assim, e está sendo super tranquilo. A ajuda também é boa. Mas, eu achei que faz um trabalho muito bom. A tentativa dele de tentar integrar a comunidade com a polícia é muito grande. É a nossa tentativa, né? Eu estou tentando trabalhar e ajudar que isso aconteça. Eu não tenho uma preocupação a mais. A minha preocupação é só mesmo com as minhas vendas. Eu não tenho que me preocupar com a questão da segurança. Eu sei que eu estou bem amparada. E eu disse, graças a Deus, que nós ainda temos esses homens da lei aí com nós, porque pior seria sem eles. E nós temos que cumprir a Deus e que continue assim e que não saia daqui. O nosso bairro, a nossa vila aqui em si, eu digo com orgulho ainda, com tudo que aconteceu com o meu filho, com o outro, ainda é o melhor lugar é aqui. É aqui no Brasil. A criminalidade ainda persiste, mas o Santa Tereza é um território no caminho da paz. Não, para aniversário eu já faço. Aniversário, 15 anos, só no mês que eu vim fazer para casamento ainda, que eu não tenho medo ainda. Mas agora? Mas agora eu não vou ter mais medo. Porque o professor vai passar por isso. Deus quiser. Tem medo do casamento. Não, o povo vai ficar. Não, no casamento não. Já vai ter no ambiente do seu casamento.